Hoje eu trago o comparativo de teste de câmeras do Galaxy A22 e o Poco M4 Pro 5G. E aí, qual dos dois será que se sai melhor em imagens, em vídeos, em ambiente de dia e à noite? É isso que você vai conferir no vídeo de hoje, então bora lá! Se você é novo aqui no canal, eu venho te informar que todas as imagens e vídeos que eu irei aqui trazer vai ser analisada somente com base, na minha opinião. Um outro ponto também é que mesmo que as imagens tenham sido tiradas na mesma altura e distância e no mesmo tempo, vai ter uma diferença do tamanho das imagens, porque a resolução que temos aqui no Poco M4 Pro 5G é um pouco diferente à do Galaxy A22. Agora vamos realmente começar e já quero aqui também falar sobre as especificações técnicas das câmeras, né? Que temos uma diferença aqui. Aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos duas lentes de câmeras na parte traseira, sendo uma principal de 50 megapixels e uma outra ultra-wide ou grande-angular de 8 megapixels. Já a sua câmera frontal é de 16 megapixels. Enquanto aqui no Galaxy A22, nós temos quatro lentes na parte traseira, sendo a sua câmera principal de 48 megapixels, uma grande-angular de 8 megapixels, a sua câmera macro de 2 megapixels e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels também. E a sua câmera de selfie ou sua câmera frontal é de 13 megapixels. Então agora com as especificações realmente já dadas, vamos começar as imagens, começando pela câmera traseira principal em um ambiente de dia. A gente consegue realmente perceber uma diferença na qualidade de imagem de cada celular. Aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma imagem interessante, só que na minha opinião o Galaxy A22 está se saindo melhor por questão do conjunto de cores como um todo. Se você vê no comparativo, o contraste aqui no Galaxy A22, ele está melhor do que no Poco M4 Pro 5G. O céu, ele está com uma aparência mais natural, enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, ele está bem claro, com aspecto mais estourado no fundo da imagem. Mas no geral, na minha opinião, o Galaxy A22 se saiu na frente. Na câmera grande-angular, minha opinião se mantém, e aqui o equilíbrio de brilho no Galaxy A22 ficou melhor ajustado do que na imagem da câmera principal. Enquanto no Poco M4 Pro 5G, que trouxe uma imagem legal também, só que com menor vida e naturalidade comparado ao Galaxy A22. Já a câmera no modo retrato, que é a opção de imagem para você desfocar o fundo e focar o objeto ou a pessoa, eu achei que ambos, em questão da intensidade, desfoque em si, ambos trabalharam muito bem. Mas a qualidade da imagem entre os dois, na minha opinião, dessa vez, o Poco M4 Pro 5G se saiu melhor. Isso porque tanto o meu corpo, assim como o meu rosto no Galaxy A22, ele parece um tanto apagado comparado ao Poco M4 Pro 5G, que embora o contraste em si dele não é a melhor imagem, eu achei que o meu rosto, o meu corpo está com um brilho, um nível de detalhe melhor. Já a câmera macro, eu não vou trazer aqui o comparativo, já que o Poco M4 Pro 5G não tem essa lente. Se você quiser mais detalhes sobre a câmera macro do Galaxy A22, eu recomendo você dar uma olhada no link da descrição do vídeo de teste de câmera específico sobre ele, que lá eu trago detalhes exclusivos da câmera macro. Agora vamos ver a câmera frontal ou a câmera de selfie, para você saber como é que vai ficar as imagens nas suas redes sociais. A esta imagem para você, na minha opinião, o Galaxy A22 está bem superior. O Poco M4 Pro 5G traz uma imagem com o meu rosto muito apagado, com uma sombra bem intensa, comparado ao Galaxy A22, que está trazendo melhor brilho, melhor detalhe do meu rosto também. O céu em si dos dois está parecido, só que o Galaxy A22 também está superior, com o equilíbrio melhor da imagem. Então, pontos para o Galaxy A22 na câmera de selfie. Já no modo retrato, a minha opinião se mantém, mas vale aqui falar, né, que ambos os celulares, eles conseguem reconhecer bem o que é o meu corpo e o que é o ao redor. Então, ele tem esse bom processamento, o nível de desfoque dos dois eu achei bom, mas a qualidade da imagem em si e o Galaxy A22 se saiu na frente. É legal aqui também falar que o Galaxy A22, ele tem uma funcionalidade que, infelizmente, nós não temos aqui no Poco M4 Pro 5G, que é a possibilidade de você, quando estiver tirando uma foto de selfie, tem uma opção que você aperta para a imagem ficar mais distante. Infelizmente, nós não temos esta funcionalidade aqui no Poco M4 Pro 5G. Mas uma opção que você consegue ter independente dos celulares é a possibilidade de se inscrever no canal e deixar o sininho ativado de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu solto aqui no canal. Agora, vamos começar a ver como é que fica as imagens num ambiente noturno nas câmeras traseiras. E olha, sinceramente, aqui foi uma surpresa para mim, porque o Poco M4 Pro 5G, ele traz um brilho muito interessante num ambiente noturno. Quando eu olho para as duas imagens, embora em detalhe o Galaxy A22, para mim, está se saindo na frente, está conseguindo trazer um pouco mais de detalhe do meu rosto, do meu corpo, o brilho em questão no Poco M4 Pro 5G se saiu na frente. E, sinceramente, eu estou achando as duas imagens muito boas, mas o Galaxy A22 vai sair como vencedor, porque está trazendo um pouquinho mais de detalhe, embora o Poco M4 Pro 5G traga mais brilho à imagem, na minha opinião. Já na câmera grande-angular, os detalhes no Galaxy A22 estão realmente superior ao Poco M4 Pro 5G, na minha opinião, só que os dois também trazem uma boa qualidade de imagem. Agora, vamos ver como fica a imagem com o modo noturno ativado. O modo noturno é uma função que temos em ambos os aparelhos, para que, quando você estiver em um ambiente com pouca luminosidade, esta função ajude a trazer mais brilho da imagem, o celular faz um processamento tentando melhorar e você conseguir enxergar mais detalhes. E agora está aí a imagem para você, e você consegue perceber que aqui no Poco M4 Pro 5G o brilho ficou até muito intenso. A imagem fugiu da naturalidade, eu particularmente gostei mais até quando essa função não estava ativada, mas talvez dependa do ambiente, como ainda tinha um pouco de luminosidade pegando e o fundo mais claro, a imagem ficou dessa maneira. Talvez se fosse um tanto mais escuro, poderia ser que ficasse um pouco mais eficaz. Só que no Galaxy A22, embora esteja no mesmo ambiente, a mesma luminosidade, ele trouxe um equilíbrio mais interessante. A gente consegue também perceber um pouco de diferença da imagem anterior e esta de agora com o modo noturno ativado, ficando melhor do que no Poco M4 Pro 5G. Então, o Galaxy A22 se sai superior aqui também. Agora vamos ver a selfie à noite, como é que fica as imagens. E aqui eu tive uma surpresa também, e benéfica, para o Poco M4 Pro 5G. A imagem no comparativo, para mim, o Poco M4 Pro está se saindo na frente, ele traz mais brilho, consegue também trazer bons detalhes sobre o ambiente em que eu estou. Só que com o aspecto do meu rosto um tanto limpo, né? Porque embora eu tire todas as opções aqui de embelezamento do rosto, seja no Galaxy A22 ou Poco M4 Pro 5G, eles ainda trazem um pouquinho, só que aqui no Poco M4 Pro eu percebo que ele é um pouco mais intenso nesse embelezamento comparado ao Galaxy A22. Mas, aqui na minha opinião, o Poco M4 Pro 5G se saiu na frente. Agora vamos para os vídeos, vamos ver como é que fica a qualidade dos vídeos no ambiente de dia, na câmera traseira dos celulares. E você consegue notar aí uma diferença, né? Porque aqui no Galaxy A22 a imagem parece um tanto suave, enquanto no Poco M4 Pro 5G a imagem fica um pouco mais tremida, parecendo que eu estou balançando muito o meu braço. Só que isso, na realidade, não é o que está acontecendo. Eu estou movimentando da mesma maneira, só que aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos uma funcionalidade a mais que, infelizmente, não temos aqui no Galaxy A22, que é a possibilidade de gravar vídeos a 60 fps. Isso é algo muito bom, só que acabou intensificando o tremido da minha mão. Já que, aqui no Poco M4 Pro 5G, nós não temos a possibilidade de utilizar o modo de estabilização de vídeo, coisa que temos aqui no Galaxy A22. Só que falando da qualidade de imagem em si, embora ambos tragam um bom vídeo, o Galaxy A22, na minha opinião, está trazendo melhor contraste, enquanto aqui o Poco M4 Pro 5G traz uma imagem um tanto mais fria comparado ao Galaxy A22. E vale lembrar também que ambos gravam em até Full HD na sua câmera traseira. Já a câmera grande-angular, a minha opinião, se mantém, só que você consegue notar uma diferença, já que o Poco M4 Pro 5G não consegue gravar a 60 fps na câmera grande-angular, então o vídeo está um pouco mais suave, só que mais tremido do que no Galaxy A22 também, já que temos a estabilização de vídeo. Agora vamos ver como é que fica a qualidade à noite. Uma coisa é certa, nenhum dos dois está trazendo uma boa qualidade em relação a detalhe no ambiente escuro, até porque não tem como fazer milagre, se tem pouca luminosidade, não tem muito o que seja possível mostrar. Só que se a gente se atentar bem, o Poco M4 Pro 5G, pelo menos aqui na minha opinião, está se saindo melhor que o Galaxy A22 na questão do brilho, da luminosidade. Eu percebi que quando chega na área da luz, os detalhes no Galaxy A22 é um pouco mais preciso comparado ao Poco M4 Pro 5G. Só que no local escuro mesmo, o Poco M4 Pro 5G, por trazer mais luminosidade, está trazendo mais detalhe ao ambiente do que o Galaxy A22. Então, na minha opinião, o Poco M4 Pro 5G ganhou no comparativo de teste de vídeos à noite. Já na câmera grande-angular, minha opinião se mantém, o Poco M4 Pro 5G está trazendo melhor luminosidade, só que tem um detalhe aqui, né? Porque quando eu vejo vídeo, dependendo da intensidade em que eu movimento com o Poco M4 Pro 5G, aparece meio que uns borrados, meio que uns fantasminhas, né? Que eu costumo aqui chamar. Enquanto o Galaxy A22, isso não acontece. Agora vamos ver a câmera de selfie de dia, como é que fica. Olha, na minha opinião, o Galaxy A22 está trazendo mais detalhes do meu rosto comparado ao Poco M4 Pro, mas eu gostaria da imagem dos dois. Ambos estão trazendo uma imagem legal, só que o Galaxy A22 se sai na frente. Já à noite, na minha opinião, ambos também estão bem parecidos, só que o Galaxy A22 traz uma imagem mais limpa, enquanto o Poco M4 Pro traz uma imagem um pouquinho mais borrada. Por conta disso, o Galaxy A22, na minha opinião, está se saindo na frente. Mas agora eu quero saber de você. Conta pra mim. Depois deste teste, qual dos dois você acha que ficou sendo a melhor opção pra você tirar foto, pra você gravar os seus vídeos? Comenta pra mim que eu quero saber a sua opinião, e agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!